Do-lhe uma, do-lhe duas, do-lhe três, meu lance final dá o melhor que eu tenho pra vocês Fazer pedra virar ouro como niggas, vi igual, na, 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 vi igual, nem vai ver Meu fim vai ser trágico, eu e meu dog mágico, sozinhos pra eternidade Qualquer homem sã consciência é capaz de trocar